Olá, eu sou o Eugenilson Oliveira, turismólogo, gestor ambiental e guia de turismo, e hoje eu vou apresentar os ares turísticos do ABC, um drone e sete destinos. Uma série de publicações gravadas com a ajuda de drones que convidam a população na pós-pandemia a redescobrir os pontos turísticos das sete cidades do ABC Paulista, atuando na promoção e valorização do nosso patrimônio histórico, arquitetônico e cultural. No episódio de hoje, te convido a conhecer o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba e a Vila de Paranapiacaba. E quem vai nos acompanhar é a Mila e a Cristiane. Vamos lá? Bem-vindos à Vila de Paranapiacaba, lugar estratégico escolhido pelos ingleses para a construção da ferrovia, mais conhecida como a inglesa São Paulo Rail Company. O nome Paranapiacaba é de origem tupi, é um nome indígena. Os índios passavam por aqui para estar chegando até suas aldeias no interior de São Paulo. Quando eles subiam toda a Serra do Mar, eles avistavam o mar e eles diziam bem assim, Paranã-Epiá-Quiaba, lugar de onde sai visto o mar. Os ingleses visando esse caminho de passagem dos índios, eles vêm para Paranapiacaba e escolhem esse caminho como estratégica para a construção da ferrovia. A ferrovia se inicia de baixo para cima em 1860, chegando em Paranapiacaba em 1863, inicialmente a Vila Velha como acampamento de Pauapixapê para os trabalhadores dessa ferrovia. O ponto estratégico da construção da casa do engenheiro é um ponto de panótica, é onde ele consegue visualizar toda a vila. Foi uma casa funcional, ela foi casa de engenheiro-chefe, foi escritório da rede ferroviária e hoje é um centro de preservação da história de Paranapiacaba. Esse é o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, que tem aproximadamente 426 hectares. Aqui nessa região a gente tem também o nosso sistema de abastecimento da Vila de Paranapiacaba, que foi criado e implantado pelos ingleses por volta de 1900. E esse é o sistema que funciona até hoje. Eles captam as águas das nascentes aqui em cima na serra e por gravidade ela chega até as casas dos moradores. A Paranapiacaba é rodeada de nascentes e uma das principais nascentes é a nascente do Rio Grande, que é o principal afluente da represa Billings e que hoje abastece grande parte da região do ABC. O programa do Turismo Social do Sesc São Paulo acredita que turistar é uma experiência educativa, quantas vezes na correria do dia a dia deixamos de conhecer profundamente os locais da nossa própria cidade. Você consegue identificar os pontos turísticos da sua cidade? Este projeto faz parte das ações online do Programa de Turismo Social do Sesc Santo André. Nesta série de publicações você será apresentado aos espaços da cidade com potencial turístico para visitação, quando todos e todas estiverem vacinados. No episódio de hoje conhecemos o Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba e a Vila de Paranapiacaba. Fiquem atentos às próximas programações e às redes sociais do Sesc Santo André. Te vejo lá! A Vila de Paranapiacaba e a Vila de Paranapiacaba e a Vila de Paranapiacaba.